Os talibãs reforçaram o controle do sul do Afeganistão esta sexta-feira, com a conquista de mais quatro capitais de província numa ofensiva relâmpago que os aproximou de Cabul. Nas últimas 24 horas, a segunda e terceira maior cidades do país, Herat no Oeste e Kandar no Sul, ficaram sob domínio dos rebeldes. Perante o avanço dos talibãs, os governos do Ocidente retiram ou reduzem drasticamente os funcionários das embaixadas. Nos próximos dias, vamos reduzir o pessoal da embaixada alemã ao mínimo operacional possível. Enviaremos imediatamente para Cabul uma equipa de apoio à crise para nos ajudar a reforçar as precauções de segurança e a implementar as medidas que são necessárias. Reunidos em Bruxelas, os membros da NATO sublinharam que o objetivo continua a ser apoiar o governo e as forças de segurança afegãs e que os talibãs nunca serão reconhecidos pelo Ocidente se capturarem o Afeganistão à força. Vários países pedem o diálogo. Neste momento, o que devemos fazer é não virar as costas ao Afeganistão. Enquanto membros do Conselho de Segurança e país profundamente envolvido no futuro estratégico da região, devemos trabalhar com os nossos parceiros e assegurar que o governo de Cabul não permita que aquele país volte a ser terreno fértil para o terror. Os rebeldes lutam contra as forças governamentais na província de Logar, a cerca de 80 quilómetros da capital. Os militares norte-americanos acreditam que Cabul pode ser conquistada dentro de 30 dias e o resto do país dentro de poucos meses.